Fala galerada, tudo certo com vocês? Hoje a gente está a bordo do meu Civic Coupé J8 seguindo a nossa série aqui de vídeos do canal sobre esse Coupé sobre essa relíquia que está na minha mão e hoje, após alguns dias com o carro, depois das gravações após rodar com ele aí 120 km as primeiras impressões do que é ter um Coupé na mão do que é ter um Geração 6 aqui na minha mão então a gente vai falar um pouco sobre as experiências o que eu estou achando vai ser inegável vai ser difícil não comparar com a Geração 7 algumas coisas porque o meu carro anterior, sendo um modelo mais novo é difícil não comparar, mas vamos lá as primeiras impressões, primeiro eu estou com a Julia aqui do meu lado ela também vai falar um pouco o que ela está achando do carro e as primeiras impressões, meus amigos foi aquilo que eu sempre quis quando eu comprei esse carro a experiência de ter um veículo, ter um Honda Geração 6 nas mãos em primeiro lugar, é um carro que, sem dúvidas, as pessoas sempre falavam Generoso, o dia que você tem um Geração 6 Generoso, o dia que você tiver um Geração 6 Coupé você vai saber o que é ter um carro desse nas mãos então, de início galera, quando eu peguei o carro eu senti um conforto absurdo não que o Geração 7 não seja confortável, é muito porém, o Geração 6 ele é mais refinado, ele é mais trabalhado não sei se porque foi o primeiro ano dele esse aqui no caso é importado mas o 99, a plataforma dele já começou sendo fabricada no Brasil então, não sei se 96 a 2000 tinha esse refinamento que vinha lá de fora o carro é muito silencioso, o carro é muito confortável, é muito mais macio você tem uma sensação de ganhar ainda mais tranquila, mais macia você tem um carro muito mais à mão Geração 7, ele é mais firme, podemos dizer mas é um carro excelente também outro ponto que eu posso destacar sendo a carroceria Coupé claro, que existem sedãs com teto solar também e o EK também galera o teto solar é um ponto principal para quem precisa de um conforto usa o carro mais para passear, para mais com lazer eu estou usando mais o teto dessa forma como vocês estão vendo fechado, só com o vidro levantado, com o flipzinho que eu falo assim flip, usei ele aberto, estava até usando ainda agora mas para começar o vídeo eu fechei para não dar muito vento para vocês a sensação de guiar desse carro, meus amigos, é excelente é um carro que apesar de ser um carro 97 dá de 10 a 0 com propriedade em carros novos isso porque eu faço test drive em vários tem essa unidade aqui que é a X ela tem ABS, ar-condicionado o reloginho que é um charme, agora está batendo contra a luz e não vai aparecer ela tem freios ABS na frente, isso aí é muito interessante e tem um control cruise que eu vou ativar para vocês agora vou apertar ali, ativei control cruise e agora vou ativar aqui em 90 ativei, pronto agora estou andando aqui com os pés para trás e só andando no controle de velocidade isso aqui é uma viagem longa pode ter certeza que isso aqui vai te ajudar vai fazê-lo descansar as pernas pelo menos por uma hora agora estou a 80 km geralmente deve estar, como são quatro marchas câmbio automático, quatro marchas alongadas deve estar de quarta marcha 80 km por hora a 2.000 giros isso exige uma economia de combustível e o carro fica silencioso trabalha em baixa rotação falando sobre o câmbio automático é um dos fatores que eu peguei esse modelo aqui essa unidade aqui excelente câmbio automático não é um carro de dar solavão ainda mais que é um câmbio alongado eu nunca tive carro automático estou aprendendo é uma nova forma de dirigir o carro meus amigos, eu não tive então você tem um carro manual por a sua vida toda e depois de você pegar um carro automático você tem outro tipo de ideia de o que é ganhar um carro desse estou gostando muito desse tipo de viagem de andar na cidade, principalmente no trânsito e ontem eu fiz um teste claro, tive que fazer coloquei 140 km por hora nessa faixa aqui mesmo para ter uma noção de como é esse câmbio em alta rotação em alta velocidade a 140 km por hora ele ficou na faixa de 3,5 a 4 mil rotações ou seja, meus amigos você tem um ganho de potência você tem alta velocidade com giro lá embaixo ou seja, economia de combustível agora eu vou desativar aqui porque o carro apretou na minha frente como sempre as pessoas só jogam na frente em qualquer lugar do país outro ponto que eu curti muito o carro o desenvolvimento por ser uma carroceria Coupé é um carro na mão o sedã eu já dirigi uma vez só mas não lembro como é muito a digeribilidade dele mas o Coupé é um carro sem dúvidas na mão você tem um carro o tempo todo na sua visão fora que o carro ele te abraça para dirigir é totalmente diferente dos demais agora vamos para o ponto negativo depois eu peço para a Júlia comentar o que ela achou vamos lá pontos negativos desse carro por enquanto, tá galera coisas assim que são fáceis de resolver ou se você já conhece a solução comenta aqui embaixo marcador de combustível mais impreciso ainda que o do geração 7 a galera sempre falou desse carro é mais confuso que o outro o meu geração 7 ele marcou quando virava a chave ele marcava a gasolina assim ele fazia o movimento duas vezes depois ele fixava esse aqui não esse aqui ele faz a curva ele abaixa levanta ele levanta ele vai lá em cima abaixa tá com o tank shake abaixo então ele é meio maluquinho mesmo então ele é mais impreciso que o outro em alguns momentos pode te deixar um pouco frustrado o espelho lateral o espelho do retrovisor do lado ele é convexo eu nunca tinha visto isso eu não sei se é um modelo americano que é assim ele dá uma sensação de amplitude então pra quem não é acostumado como eu nunca fui te dá um pouco de deixa você um ponto cego que você olha pra cá ele abre mais você olha pra cá ele é um pouco mais fechado então ele é convexo ele vai modificando como se fosse aquele espelho de banheiro que você tem na sua casa que é um lado maior e o outro lado menor outro ponto negativo o escape o escape dele tá com um abafador da Luzian LA06 do corpo de 5 polegadas e saída de 4 se eu não me engano eu gosto muito de escape porém esse escape aqui ele tá com o intermediário dele eu não sei como tá essa situação tá com o original quando tá eu coloquei o atenuador pra fazer um teste tá muito melhor por que tá muito melhor? porque com o atenuador que faz a redução do barulho ele tá tremendo todo o sistema do carro aqui então o barulho fica praticamente aqui dentro do carro a vibração do escape fica toda interna isso eu não curto muito eu prefiro que a saída de escape o som do carro seja totalmente voltado pra parte pra ponteira mesmo pra que quando eu der a pisada acelerar der uma esticada eu sinta lá atrás a rotação do carro e não internamente isso que eu tô achando ruim por enquanto nesses dias que eu tô com ele isso é reversível claro coloquei o atenuador tá excelente tá sendo só lá atrás melhorou muito a questão de ruído aqui do carro aí agora eu vou passar pra Júlia ela vai falar pra gente os pontos negativos e positivos que ela achar do carro até pra vocês terem uma visão também de outra pessoa que é do carona ainda mais que a gente saiu de um carro com quatro portas e agora com um carro com duas portas então galera as primeiras impressões assim do carro inicialmente né primeiras claro que é isso enfim é um carro confortável eu ainda não tô sentindo tanta diferença entre o banco de couro e o banco de tecido tem isso também que eu esqueci de falar só pra te interromper só uma coisa que eu tinha esquecido esse aqui galera é banco eu liguei o ar aqui pra gente ficar mais pra não ter barulho de fora esse aqui por ser banco de tecido ele é mais envolvente o banco você senta ele fica como se fosse um sofá é a única coisa de diferença do outro pode continuar então eu não tô sentindo tanta diferença porque eu sempre me senti confortável no banco de couro do carro de relação 7 beleza então eu não tô sentindo tanta diferença claro é confortável mas também não sei parece que eu tô realmente sentada no sofá então tô toda jogada no banco não sei se isso é tão positivo assim mas é confortável é é um carro que inicialmente parece ser muito seguro é assim eu não tô sentindo tripidações eu não tenho sentido que o carro entra numa curva muito leve ele entra bem fechado na curva você consegue sentir que o motorista tem controle realmente do carro bom o espaço interno dele na parte da frente eu achei ok é mais ou menos a mesma coisa do G7 agora a parte interna né a parte de trás do carro é pequena é em relação claro ao G7 mas como vocês sabem é um modelo P não é um carro pra você colocar 5 pessoas transportar 5 pessoas é um carro mais pra 2 é um carro compacto 2 pessoas ou 3 no máximo sem uma pegada esportiva então assim você já já subentende que um carro que tem uma pegada mais esportiva não é um carro que vai andar lotado por aí mas assim é um espaço ok não é uma cabine de uma picape é um espaço realmente que cabe em duas pessoas é não sei se ponto positivo ou negativo mas a gente sente como se você estivesse mais baixo né o carro teoricamente tem as mesmas medidas do G7 porém você sente que tá mais baixo tanto no banco da frente quanto no banco de trás o espaço né a altura entre o banco e o piso do carro na parte de trás fica mais visível quanto é menor né e aí uma pessoa maior talvez tipo o G7 fica um pouco apertado na escada claro mas fica um pouco apertado ele vai ficar com a perna levantada não sei se isso seria tão confortável mas como somos né apenas duas pessoas e o doguinho que tá lá atrás ele tá curtindo então tá tudo certo é falando sobre essa questão que você falou de sentir mais no chão uma curiosidade galera até a questão de altura esse carro pro meu geração 7 com as molas e-back é praticamente a mesma altura sendo que sendo um cupê é engraçado que ele tá um pouco mais alto nos níveis de solo que a gente passa ele arrasta menos que com o meu outro com a e-back claro não arrastava mas em algumas situações então assim ele é uma carroceria teoricamente mais baixa mais rebaixada ele tá com as molas Macaulay cortadas então ele a tendência ele tá quicadinha mais mas não tá quicando tá legal mas eu senti um pouquinho de diferença pra esse e-back talvez futuramente quem sabe um dia eu coloque esse e-back nele pode ser um spoiler não sei mas por enquanto eu tô curtindo as molas e continue aí só pra falar e aí sobre a questão do como é que é o nome? o que? o abafador? é o abafador é o abafador mesmo pode falar a questão abafador é realmente sem um alternador é atenuador atenuador esse negócio aí atenuador é que até a Jeanão falou que vai todo mundo zoar ele que tá usando isso é na verdade eu coloquei por causa de um teste galera a gente tá conhecendo o carro ainda tem menos de uma semana então assim são realmente as primeiras impressões pode ser que daqui a uma semana a gente vai mudar todos esses pontos mas nunca se sabe é porque a gente tava acostumado só com o escape lá atrás então assim é toda questão de adaptação a gente tinha um escape só lá atrás então por exemplo eu chegava a 3 mil giros 3 e meio aí sim eu escutava o escape do carro aqui não o tempo todo ainda mais por ser automático ele sempre fica com a rotação um pouquinho mais alta Satan Brad então ficava o tempo todo o animals aí tem hora que assim eles queram um pouco de conforto um pouco de silêncio então é isso que a gente eu acho que é uma questão de costume talvez porque assim é questão de costume de gosto né a gente tava acostumado a uma situação e aí tá saindo meio que da zona de conforto mas também não acho que isso seja um problema é uma questão que é fácil de resolver Porque não é o abafador original do carro É um abafador grande Então assim, você supõe que o barulho e a vibração vão ser maiores Porque ele está tendo mais impacto E a gente acabava sentindo isso aqui dentro do carro Que não é algo que a gente acha confortável Mas que não é algo ruim E agora, na volta, a gente está usando o atenuador E o carro está como se não tivesse abafador Pelo menos aqui na frente Quando você aumenta a velocidade Que você sente mais a força do carro Você consegue escutar aqui o que era o que a gente tinha antes Então não é um ponto negativo É uma questão de gosto mesmo Para mim, a coisa que a gente está sentindo mais diferença É a questão da porta É um ponto mesmo que é bem diferente É bem diferente Além da porta ser maior O vidro é inteiro Então assim, dá a sensação de que é tudo vidro E é, na verdade E ele está falando só para completar ela Essa porta, galera O desenho da porta é completa lá no vidro traseiro Ele vai subindo É bem diferente E também por ter essa pegada mais esportiva Então o design dele é mais detalhista Vamos colocar assim Então, por exemplo, no G7 Eu conseguia ficar com o braço apoiado na janela Não para o lado de fora, galera Ok? Não precisa falar Eu não costumo andar com o braço para fora Mas eu sempre andei com o braço apoiado na janela E nesse carro eu não consigo andar Porque eu fico com o braço levantado Não fico numa posição confortável Até eu que sou mais alto que a Júlia Eu fico também É mais alto É mais alto do que o outro carro Apesar de ser um carro que a gente sente dentro mais baixo Talvez até seja isso Como a questão do carro tem a mesma altura da carroceria Talvez a parte interna E eu acho que seja isso É mais baixo, entendeu? A questão dos bancos Então a altura do banco não atende a botar o braço como eu costumava botar antes Mas não é algo negativo É apenas o modelo do carro Também tem a parte lateral da porta Que fica confortável de colocar o braço É, para a gente finalizar, galera Acho que é a parte principal Acho que todo mundo pode querer saber a questão do teto, galera Não tem isso filme aqui Não é indicado colocar isso filme aqui Então assim, por exemplo Eu estou curtindo pra caramba Sou bem sincero A gente está curtindo Porque eu sempre quis ter um carro com teto Não por tirar onda Por modismo Não, nem nada disso É porque eu sempre achei bonito E assim, pra mim Pra gente Eu que preciso gravar Olha a qualidade do vídeo Como deve estar dentro pra vocês aqui Com certeza esse vídeo deve estar bem claro Olha só a diferença Vou fechar aqui a telinha A manta aqui, ó Olha só a diferença Então se tiver um dia muito quente E eu não quiser pegar a sola da minha careca Eu vou e fecho aqui, entendeu? Olha só a diferença Agora, ó Não quiser muito Eu dou uma aberturazinha Então olha só Que delícia que é isso aqui Porque eu estou cuidando Ele está com G5 em tudo E G20 na frente disso filme E o carro ainda está claro E também assim, é uma questão que é um carro pra curtir É, realmente Então assim, tudo que tiver de benefício que envolva o momento curtir Aquilo que passa a se sentir realizado É ponto positivo Então, o teto é um detalhe que fez toda a diferença Com certeza E pra gente encerrar, galera Eu quero que vocês comentem aí embaixo O vídeo já deve ter ficado grande Aí está quase 18 minutos eu falando aqui com a Julia Mas, é, comenta aí embaixo O que vocês estão achando da série Também comenta aqui embaixo O que vocês estão achando do carro O que vocês acham que a gente deve fazer Quais vídeos vocês querem que a gente traga sobre o carro Eu vou trazer manutenção, consumo, enfim Tudo isso Mas comenta o que vocês querem É, também Se quiserem alguma coisa perguntando Comentem alguma coisa que vocês querem saber da Julia Sobre o carro Público feminino que assiste o canal Alguma coisa ligada Eles trazem também perguntas pra cá Que vira tema de vídeo E a gente traz depois pra vocês, beleza? É um vídeo que eu decidi fazer De uma forma mais informal Comentando No domingão de sol Que eu acho que fica Vai tirar muitas dúvidas De quem tem vontade de ter um carro Coupé Ou geração 6 Do modo geral, beleza? Porque daqui Desse painel pra frente é tudo igual Beleza, meus amigos? Então Like, se inscreve, ative o sininho E Acompanhe o canal Acompanhe a série Ative esse sininho Pra receber notificações de telefone E segue a série por aqui, beleza, meus amigos? Se despede da galera aí, Julia Valeu, gente Deixa o like aí, hein? Valeu Fiquem com os próximos vídeos Até lá, galera Fui